Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês, vocês não sabem, minha câmera tá quebrada, então fica dando uns reflexozinhos aí, então vocês ignorem isso porque não posso trocar agora, tô sem dinheiro. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu vim aqui pra falar com vocês 5 dicasinhas legais de empreendedorismo, que eu acho bem interessante vocês saberem ter em mente. Algumas pode ser que você já saiba, mas tem algumas que eu acho que vai ser bem coringa, vai ajudar bastante aí. Então se você gosta dessas dicas, já sabe, deixa um joinha pra mim, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar os próximos vídeos. E outra coisa também, detalhe importante, assiste o vídeo inteiro pra poder você conseguir ver todas as dicas, porque não tá tipo em ordem de importância não, são todas importantes, então é legal você assistir tudo. E no final já vou deixar uma dicasinha extra aí pra vocês, então assiste até o final, tá bom? Vamos lá. Uma das dicas bem legais é você ter produtos de qualidade na sua loja. Como assim, Thais? Vou explicar pra vocês. Tipo, no meu caso aqui, eu vendo maquiagem, mas você pode adaptar para o seu caso. Eu gosto de trabalhar aqui na loja com maquiagens que eu sei que são boas, que sejam baratinhas também, mas que sejam boas. Porque sempre tem aquela basezinha baratinha que fica soltando a pele, que não dá muito certo pra todo mundo. Então, eu sempre dou uma pesquisada antes de trazer coisas assim, que são bem importantes, por exemplo, na preparação de pele, essas coisas. Porque eu fico com medo de fazer um investimento alto, depois eu descobrir que o produto não é bom, e eu não vou indicar. Por quê? Eu penso assim, eu gosto de indicar tudo, tudo, minha vida pessoal, vida profissional, eu sempre gosto de indicar o que eu gosto. Quando eu não sei, a pessoa me pergunta assim, o que você acha, você acha bom? Eu não vou virar e falar que eu gosto de uma coisa que eu não gosto. Se eu falar que eu gosto, é porque uma das coisas que mais dão credibilidade pra gente, é a gente sempre dizer a verdade. Independente se você vai vender ou não. Por quê? Eu penso assim, se fosse comigo, eu vou comprar uma base, e a pessoa falou assim, não, pode ficar tranquila, a base é muito boa. Aí eu chego em casa, eu uso a base, a base começa a soltar na esponjinha, eu vou tentar passar uma segunda camada, não dá. Fica tudo horroroso, e aí? Aí eu pergunto pra vocês, vocês vão lá naquela loja comprar de novo? Que aí já entra o gancho de você ser sincera, segunda dicasinha. Seja sincera, por conta disso. Não adianta você querer mentir, e fora, né, que mentira não é legal, gente. Mentira tem a perninha curtinha. Então, fuja da mentira. Sempre seja sincera. Eu gosto de ser sincera e gosto de passar o que eu sei pra minha cliente, porque eu sei que ajuda muito também. Mas, basicamente, é isso. Tenha produto de qualidade e seja sincera sempre. E voltando nos produtos de qualidade, se você tem de roupa ou de qualquer outra coisa, pensa, sim, na qualidade, sim, do material e tudo isso. Porque a pessoa, às vezes, digamos assim, é igual aconteceu no negócio da base. Mas, vai que é uma roupa também. Você tá com uma roupa com tecido horroroso, a pessoa usou uma semana, a roupa rasgou e estragou, ficou ruim. Ela vai voltar pra eu comprar de novo? Não. E ela ainda vai sair falando assim, hum, vai na loja fulano não, porque fulano, meu filho, só vende coisa ruim. Eu comprei, aí a pessoa exagera um pouquinho mais. Eu comprei, um dói de rasgou, eu usei duas vezes. Eu usei uma vez, sempre é assim, né? É que é negócio. Mas, então, isso acaba levando uma forma ruim pro seu negócio, mesmo não sendo culpa sua. Digamos que é, por exemplo, uma marca de maquiagem. Digamos que essa base me soltou e aconteceu aquilo que eu falei com vocês agora. O que que acontece? A pessoa vai falar a mesma coisa. Hum, não vai lá não. A pessoa me indicou, falou que era boa, eu usei, é uma porcaria, não valeu nada. Entendeu? Então, é bom a gente tentar ser sincero sempre, quando a pessoa te perguntar, ou até mesmo se você quiser dar alguma dica pra pessoa, que você vê que a pessoa tá perdida. É legal você ser sincero e você também tentar trazer produtos de mais qualidade, mesmo que não seja tão baratinha assim. A base, por exemplo, mais barata que eu tenho aqui hoje na loja é 18 reais. É a da Face Beautiful. E tem gente que procura a base mais barata sim, só que eu tenho medo de trazer. Eu sempre pesquiso muito e eu fico com medo de trazer e ser uma coisa ruim. Então, isso vai de cada um, né? Cada um trabalha de uma forma, mas esse é o meu dia de trabalho e eu acho que dá mais certo, tá bom? Então, vamos pra terceira dica. Separe vida profissional de vida pessoal. Gente, essa dica é muito importante. Tanto em questão de vendas, de finanças, se você não libera pra um, não libere pra outro. Se você trabalha de uma forma como não abre exceção pra outro. Porque as pessoas têm que entender que a loja é sua. Sim, a loja é sua. Porém, você estabeleceu regras a serem seguidas. E regras são pra serem seguidas. Então, se a gente começar abrindo exceção aqui porque é amiguinha, exceção ali por causa de outra coisa, fica complicado. Por que os outros clientes? Eu acho que eu, pelo menos, eu tento tratar todo mundo igual, da mesma maneira. Eu não gosto de, ah, não, você pode levar. Ah, você não pode não. Então, eu tento fazer regra pra todo mundo e eu tento seguir isso. Porque pra mim são todos iguais, são todos meus clientes do mesmo jeito. Então, eu tento tratar da melhor forma possível. E também, entrando nessa parte aí de separar a vida pessoal de vida profissional, eu digo também aquele dia que você não tá bem. Digamos que você está num dia que você está estressada ou está brigada com o marido, brigada com o namorado. Não está bem. Aconteceu um problema na sua vida, você não sabe como resolver. Separa. É difícil, gente. É muito difícil. Muitas vezes isso já aconteceu comigo. De eu estar muito triste, muito triste com alguma coisa. Mas, eu estar ali sorrindo e atendendo da melhor forma possível. Porque, às vezes, é aquele cliente novo que chega ali e não te conhece. Não sabe que você está passando por um dia difícil. Porque não tem como você sair falando todo mundo que você está passando por um dia difícil. Até porque não é isso, né? Que a pessoa vem fazer uma compra, por exemplo. Ela não quer nem sempre escutar isso. Então, você tem que dar o seu melhor todo dia. E tem que tentar dividir isso. Se você está zangado com alguém, se você está estressado com alguma coisa. Mas, até mesmo da loja, tem que separar. Tem que dar o melhor atendimento que você conseguir. E é isso. E já falando em atendimento, nós vamos para a quarta dica. Que é, tenha um bom atendimento. Sim, gente. Atendimento é uma das coisas mais importantes que tem. A gente pode se pôr no lugar da pessoa. Não tem quando você vai numa loja que você é super mal atendido. Que não te tratam bem. E que você sai de lá com muita raiva. E você volta lá de novo. Raramente, né? Tipo, acho que pode generalizar. 90% não volta. A maioria. Pelo menos, se fosse comigo, eu não voltaria. Só mesmo se não tivesse escolha. E olha lá que eu ainda ia tentar arrumar alguma escolha. Alguma outro tipo de solução. Mas eu não iria querer voltar. Por quê? A gente tem que prestar nosso atendimento como a gente gostaria de ser atendido quando a gente chegasse numa loja. Cada um atende de uma forma. Cada um acha que é um jeito legal de uma forma. Não tem jeito. Cada um tem o seu jeitinho de atender. Mas a gente tem sempre que tentar atender da melhor forma possível. Sempre tá com um sorriso no rosto. Tá disponível pra pessoa falar. Se precisar de ajuda, pode chamar. Porque às vezes tem muita gente que chega na loja e fica assim um pouco sem jeito. Às vezes não te conhece ainda. Aí fica assim meio com vergonha. Aí fica procurando as coisas e não acha. Então é legal você sempre dar aquela... Ó, se precisar você pode me falar, tá? Porque às vezes tem tanta coisa na loja pequena que até a gente fica meio perdido. Tem hora. Imagina a pessoa que tá chegando ali a primeira vez que não conhece. Então é legal você tentar prestar um atendimento bem legal pro seu cliente. Sei que é difícil, mas a gente tem que sim botar um sorriso na cara e atender da melhor forma possível. Tá bom? Porque isso é muito importante. E agora nós vamos para a quinta dica, mas não a última. Tem dica extra e é linda. A quinta dica é... Divulgue muito. Gente, divulgação que eu digo não só de rede social. Mas, tipo, você ter um cartãozinho de visita na bolsa, por exemplo. Ou na capinha do seu celular atrás. Às vezes você tá na rua, acaba surgindo um assunto, comenta alguma coisa de... Ah, tá precisando comprar maquiagem, mas aqui é difícil de achar. O que você faz nessa hora? Ou tô precisando comprar roupa, né? E tal. Aí você vai dar seu cartãozinho. Ah, olha, eu tenho uma lojinha. Se você quiser dar um pulinho lá pra você conhecer depois. Se quiser dar uma olhadinha nas redes sociais. Então, você dá aquele cartãozinho pra pessoa. E, querendo ou não, já é uma forma de divulgação, né? E fora os outros tipos de divulgação, né? Boca a boca. Que é uma divulgação muito boa. Que são as pessoas que vão fazer pra você, né? E já vai também a ligação naquilo tudo atrás que eu falei. Do atendimento legal. De você ser sincero. De ter produto legal. E indicar produtos legais. Porque a pessoa vai usar e vai falar assim. Caramba, consegui fazer uma coisa que eu não fazia. Fulano me ensinou. Vai lá na loja dela. Ela vai te ajudar a escolher a base. Porque muita gente aqui, por exemplo, reclama. Que não sabe o tom da base. Então, eu ajudo a escolher na hora. Então, tudo isso é bem legal e interessante de se pensar. E, como dica extra. Vou ter duas pra vocês. Que, primeira delas é. Hoje em dia, o mundo inteiro fica em volta da internet. E, principalmente, agora. Nessa época de quarentena. Nessa época de tudo que a gente está passando. O pessoal está mais do que nunca nas redes sociais. Então, é legal sim você ter. Principalmente, uma coisa que eu acho bem importante. Instagram. Tem gente que não gosta. Mas muita gente ama. E o engajamento do Instagram é muito melhor do que o engajamento do Facebook. Não sei porquê. Eu sempre achei bem melhor. Então, eu praticamente vivo minha vida no Instagram. Muito mais do que no Facebook. Isso eu digo, gente, referente à loja. Até o mesmo pessoal. Eu prefiro o Instagram. É mais visual. A pessoa não tem aquele monte de texto para ler, por exemplo. É tudo muito visual. Te atrai você olhando. E você acaba indo para poder conhecer. Então, é bem legal você focar bem nas redes sociais. Porque isso ajuda muito. Você ter o Instagram comercial. Você ter o Facebook. E você ter o WhatsApp business. Acho que é assim que fala. É aquele WhatsApp que é comercial. É muito legal também. Porque lá você consegue colocar o seu site. Dá para você colocar mensagem de boas-vindas. Quando a pessoa vai mandar mensagem para você. Tem como você fazer mensagem de auzenho. Várias funçõezinhas legais dentro do WhatsApp. Mas, esse WhatsApp é bem legal. Outra dica que é a última de todas. Que pode ser um pouquinho clichê, sim. Mas é uma dica muito importante. Só que antes de dar essa dica. Eu já vou pedir para você deixar o joinha. Para mim, se você ainda não deixou. E se você ainda não é inscrito no canal. Se inscreva, tá bom? Agora nós vamos para a última dica. Que é. Ame o que você faz. Não adianta você. Pode parecer muito clichê. Não adianta você. Pensar que é por dinheiro. Porque não dá dinheiro assim, gente. Pelo menos eu não vi até hoje. Dinheiro assim. Dá para você viver, sim. Claro que dá. Mas, não é aquela coisa que você. É o que eu falo sempre com a minha mãe. Minha mãe sempre comenta que. Trabalhar para os outros. Você chega em casa. Você não precisa pensar em mais nada. Sua cabeça vai relaxar e vai refrescar. A gente que trabalha para a gente. A gente chega em casa. Às vezes com problemas para resolver. Estressado. Porque aconteceu algum problema na entrega. Ou no envio. Várias coisas que vão acontecendo. Que você chega em casa. E você não para de trabalhar. Você continua. Tem dia que você vai trabalhar até 11. E meia noite. E é isso. Infelizmente. Não tem como a gente relaxar a cabeça. Porque a gente já fica pensando nos problemas. Que a gente tem para resolver. Mas. Quando você ama aquilo. Como você ama o que você faz. Tudo vira pequeno. Muita coisa fica pequena. Perto do grande problema que está sendo. Sabe? A gente sempre dá um jeitinho. A gente passa por aqui. Sempre é um dia após o outro. E a esperança é que o outro dia seja melhor. Que aquele dia ruim foi. Então é isso. Deixando essa mensagem para vocês. De que. Quando você for começar um negócio. Que você ainda não tiver. Foque para onde você gosta mais. Não pense assim. Ah. Isso aqui dá mais dinheiro. Isso aqui dá mais dinheiro. Não. Foque no que você gosta mais. Porque. É isso que vai fazer você. Conseguir. Vencer. Todos os problemas que vai acontecer. E é isso que vai fazer você. Prosperar. Tá bom? Gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.